Oi gente, eu sou a Iranzo Kelly e eu sou a Baronesa Brasileira. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre bolso, mas bolso do século 18. Eu sou a Iranzo Kelly e eu sou costume designer da Brazilian Baronesa e eu espero que você venha comigo nessa jornada. E se vossa senhoria for nova aqui no canal, faça o favor de se inscrever, curtir e ligar o sininho. Vem comigo! Bom, antigamente toda mulher tinha bolso. A maioria das roupas, porém, não tinha um bolso costurado nela. Eles eram como meias, mas uma peça do vestuário que a pessoa geralmente usava embaixo das saias, dos vestidos. E a pessoa poderia usar tanto um bolso avulso como dois. Eu sei que parece estranho, mas vossa senhoria já viram isso antes. Isso aqui aparece no filme da Bela e a Fera. Opa, opa, opa! Tá vendo onde que ela colocou o pão? Então, olha lá, aquilo ali é o bolso. Geralmente ficava embaixo da saia. Eu não sei por que a Bela usa por cima da roupa. Pode ser por ela ser estranha ou podem ter outras razões de design. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só sobre o figurino da Bela e a Fera. Me deixa aqui nos comentários se vocês querem. Então, voltando para o tutorial, esse daqui é um molde do século XVIII, porém, é ideal para moças que estão começando na arte da costura ou vossas senhorias que já são mais experientes. E lembrando que não tem somente um jeito certo de fazer. Esse daqui é o molde que sobreviveu de um bolso do século XVIII, mas tem vários outros modelos. Eu escolhi um. Dos modelos que sobreviveram em museu, a maioria é bordada. E desses bordados, o tema mais comum é o da árvore da vida. Os designs são super parecidos, porém, eles têm suas diferenças. Se vossa senhoria for fazer bordado, os pontos mais utilizados eram o ponto corrente e o ponto cheio. Porém, ia ficar aqui para sempre. Então, eu estou usando tinta para dar uma agilizada. Eu também fiz o meu próprio risco de bordado, que eu posso disponibilizar para quem quiser. Para essa peça, eu estou usando materiais atuais, que é um algodãozinho super fofo, lilásinho. Um algodão estampado. Essa estampa é antiga. Ela se chama cálico. É uma estampa colonial americana. Não era utilizada no Brasil, mas é isso que eu tenho, é o que tem para hoje. Uma fita de algodão, que era usada para dar reforço à peça. Ela é totalmente opcional. Você pode fazer tudo com o seu viés, normalmente. E você pode deixar o seu bolso liso ou pode também decorar. Se você for decorar, vai usar linha de bordado e eu estou usando tinta de tecido. E o modelo de bolso que nós vamos fazer é do acervo de Snow Hill Manor, que é do ano de 1725 a 1750. E eu estou pegando aqui as proporções do molde para poder riscar no meu tamanho. E como esse livro é americano, todas as medidas estão em polegadas, mas é facinho para você acompanhar. É só virar. Eu estou usando 12 polegadas para a altura do meu bolso. O bolso tem uma base de 7 polegadas, porém eu vou fazer só metade do molde do bolso aqui. Então, eu só preciso de metade da medida. Eu notei que a medida de cima é metade da de baixo e, novamente, eu vou usar a metade dessa medida. De todos os bolsos que eu vi, eu notei que a abertura da mão é igual à metade da altura do bolso. Então, eu vou dividir a altura aqui por 2, que no nosso caso é 6, e vou desenhar unindo todos os pontinhos que eu fiz. Nessa época, não existia fita métrica. Então, essas coisas mais sem importância não tinham uma medida muito definida. Então, aprende aqui como é que faz e eu quero ver você traçando o seu. Como eu quero cortar dois bolsos, eu vou cortar um tecido em cima do outro ao mesmo tempo, para agilizar. Opa! O que é isso? Parece que minha câmera está maluca. Parece que ela quer dizer para você se inscrever no canal e tocar esse sino aí. Da mesma maneira que eu fiz com o primeiro bolso, eu vou cortar o segundo bolso, dobrando também ao meio. E assim eu tenho os dois bolsos. Entendeu agora por que você só precisava fazer metade do molde? Agora a gente vai marcar a abertura. Ela vai até o meio do molde. O meio de cima que encontra com o meio do lado. Vai marcar esse pontinho aí. Porém, vossa senhoria vai marcar e não vai cortar. Antes, nós precisamos traçar o bordado. E para isso, eu simplesmente tracei o molde bem forte com caneta preta e coloquei embaixo do meu tecido. E para marcar, eu estou usando caneta mágica para tecido. É aquele tipo de caneta que desaparece quando você passa. Já no vídeo do bolso bordado, o feito igualzinho como era feito naquela época, eu vou mostrar como eles marcavam para bordado. E é sensacional. Ah, e como ninguém ainda pôde fazer nenhum tutorial, porque não tinha, eu perguntei para vocês no Instagram que tipo de chá que é o favorito de vocês. E essas aqui foram algumas das respostas. Quem quiser participar do próximo vídeo, é só correr lá no Instagram da Baronesa Brasileira e responder as perguntas que elas vão ficar aqui no vídeo. E se você não respondeu essa pergunta, eu quero saber qual que é o seu chá favorito. Coloca aí nos comentários para eu ver. Beleza, agora que a gente tem os dois lados totalmente marcados, chegou a hora de pintar. Mas antes, o momento de apreciação dessa caixinha, que é uma graça, gente. Eu estou usando essas tintas de tecido que são aqui americanas, porém, no Brasil, eu indico super as tintas da Acrilex, que são maravilhosas e tem um zilhão de cores. Alô, Acrilex, me patrocine. E assim ficou pronto. Agora sim a gente pode cortar a abertura do bolso, mas tem um pulo do gato que é dar esse piquezinho nas laterais. É como se a abertura do bolso fosse tipo um T. Assim vai facilitar muito sua vida, acredita em mim. E, claro, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Agora chegou a parte mais difícil do tutorial, que é você dar um like. Não, brincadeira, aqui é cortar o viés. Quem tiver usando o viés pronto, já pode adiantar um pouquinho o vídeo. Eu resolvi fazer tudo sozinha. Fazer o viés não é difícil, porém, é um pouquinho chato. Você vai ter que dobrar no meio uma vez, e depois vai dobrar cada lado pra dentro de novo. Ah, e claro, como eu tô trabalhando com material 100% orgânico, eu tô podendo marcar com o dedo. Mas se você estiver trabalhando com sintético, vai ter que passar a ferro. É importante você aprender a fazer um viés, porque isso vai ser usado em praticamente todos os tutoriais. Antigamente não existia overlock, e era isso que era usado pra proteger a costura, e muitas das vezes. Eu já expliquei sobre isso no vídeo de costura à mão. Se você não viu, tem que ver. E a gente vai colocar esse viés, protegendo toda a abertura da boquinha do bolso. Se você for costurar à mão, você vai usar o ponto atrás. Como eu tô fazendo a máquina, eu tô usando só o reto mesmo. Como você sabe, esse é o bolso do século XVIII, e lá naquela época não existiam máquinas. Então, pode sim fazer à mão, vai ficar maravilhoso, vai ficar ainda melhor do que eu tô fazendo aqui. Beleza, e aí você vai repetir no outro bolso. Se você tiver um pedacinho de pano pequeno, como eu tenho, você vai precisar emendar. Então, eu sugiro que você emende primeiro todo o viés, e depois coloque na sua peça. E quando você tiver a quantidade certa de viés, aí você vai montar o seu bolso. Vai colocar a parte de trás, embaixo da parte da frente, e o viés todo em volta. Você vai fazer tipo um sanduichinho. O viés sendo pão, e o teu bolso vai ser o recheio. Ou seja, fica o viés em volta do bolso todo, pra proteger, ficar encapsulando a lateral. Assim, o tecido da lateral não desfia, porque fica todo protegido dentro do viés. E o viés também não desfia, porque ele fica todo pra dentro de si mesmo. É muito impressionante isso daqui. É melhor do que o overlock, na verdade. Eu não tenho overlock, eu uso essa técnica até hoje. E se você olhar o outro vídeo de costura à mão, você vai ver o interior do meu cosplay de Jasmine. É todo assim, protegido no viés. Agora chegou a hora de você pegar a medida da fita. Vai ser a circunferência da sua cintura ou abdômen, aonde você for amarrar. Mais um quarto dessa circunferência. Aqui eu tô um pouquinho fora do meu centro, mas dá pra entender. E na fita você vai marcar aonde os bolsos vão ficar presos. E da mesma maneira que o viés, você vai fazer o sanduichinho na beirada, protegendo o seu bolsinho. E vai dobrar toda a fita até chegar na ponta. E quando você chegar na pontinha, você vai dobrar essa pontinha pra dentro e vai dobrar de novo o seu sanduichinho. Novamente, quem tiver fazendo tudo com viés, vai bem mais rápido. Por que eu tô usando essa fita de algodão? Porque no original é usado assim pra reforçar. Isso aqui vai embaixo de roupa, com certeza isso fica velho, então a pessoa não quer que isso desfie. Então era usada essa fita de algodão que é bem mais resistente que o tecido normal. E por cima, como acabamento, vai o viés bonitinho que a gente fez. E quando vossa senhoria acabar, acabou! Vossa senhoria já está pronta para usar o seu bolsinho. E é isso aí. Essa aqui é a minha releitura para os dias atuais do bolso de 1725, da coleção Snow Hill Menor. E se vossas senhorias forem fazer um bolso desse em casa, eu gostaria de ver. Pode ser que sejam moças que queiram costurar, costura barroca, ou podem ser pessoas cosplayantes que queiram cosplayar a Bela. Então, chega junto, bonde das barrocas! E aí, depois me diz como é que ficou a edição do vídeo. Eu estou tentando uma coisa super diferente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! E aí, eu gostaria de ver o vídeo.